O meu Deus, meu Deus, que me criou, que me desenhou, que me desceu No pedre da minha mãe, ele sonhou com mim, ele me planejou do jeitinho que eu estou Para cumprir os seus propósitos e toda a minha história Eu te digo algo, tudo em minha vida coopera, contribui juntamente Para o meu bem, para o meu bem, para o meu bem, porque eu amo o meu Deus Não importa nada mais, não importa os meus momentos mais difíceis da sua história Nesta noite saia daqui com a cabeça erguida, nesta noite saia com riso no rosto Sombra do teu inimigo, filha de senão, porque eu tenho de amor Sombra do teu inimigo, a minha flor do meu, Nesta noite saia com riso no rosto Ele me ama, ele me ama 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 Ele me ama Ele me ama Ele me ama